ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Polícia descobre desvio de remédios do hospital Francisca Mendes e três pessoas são presas. 25 casos de zika vírus são confirmados em Manaus. Entre os pacientes, estão sete grávidas. O ministro lança programa para melhorar os índices da educação na região norte, que estão abaixo da média nacional. Criança é encontrada morta na zona leste da capital e avós são suspeitos. Detran faz campanha para diminuir mortes no trânsito durante o carnaval. E ainda como foi a primeira noite de ensaio das escolas de samba do grupo especial de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Três pessoas foram presas por desviar remédios do Hospital Universitário Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. Entre os presos está a dona de uma distribuidora de medicamentos e um funcionário do hospital. Os remédios foram desviados de um hospital público. São para tratamento de pacientes com problemas de coração, usados em situações de emergência e em cirurgias. Eles foram apreendidos nessa distribuidora, na zona centro-oeste de Manaus. Os remédios e outros materiais seriam vendidos. Alguns foram adulterados. Esse de uso exclusivo de unidades de terapia intensiva teve a data de validade modificada. O lacre se encontra violado e, além do lacre estar violado, a ausência da bula também. Então, outros medicamentos que deveriam estar na refrigeração estavam também com... Estavam refrigerados, mas com o lacre também violado. A dona da distribuidora, Adriana Silva, o funcionário dela, Célio Câmara, e o auxiliar administrativo do hospital, Rubem Pantoja, foram presos. As investigações duraram quatro meses. Uma denúncia anônima foi feita à direção do hospital, Francisca Mendes, referência na área de cardiologia no Amazonas. Segundo a polícia, o funcionário do hospital desviava os remédios do estoque e levava para a distribuidora, que depois revendia os medicamentos para o próprio hospital. Os policiais estimam que o esquema tenha durado um ano e que o prejuízo chegue a um milhão de reais. Esse medicamento poderia ser disponibilizado para qualquer hospital que negociasse, que comercializasse com a empresa distribuidora, porque para ela não havia distinção. O importante era a comercialização, era reinserir esse medicamento no mercado. Dois carros, uma motocicleta e documentos foram apreendidos. O trio vai responder por peculato, associação criminosa e receptação. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que vai implantar um sistema para monitorar o processo de distribuição de medicamentos. A ideia é melhorar o controle desde a aquisição do remédio até que ele seja entregue ao paciente. 25 casos de zika vírus foram confirmados aqui no estado, 7 deles em grávidas. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O boletim epidemiológico da Censa e Suzã confirmou que Manaus tem 25 casos confirmados de zika vírus. Sete são gestantes, outras 201 pessoas aguardam o resultado dos exames para a confirmação da doença, incluindo outras 21 grávidas. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha todos os casos confirmados e os que ainda são suspeitos para evitar uma epidemia da doença, principalmente em grávidas. Nós estamos fazendo o acompanhamento dessas gestantes nas unidades de saúde, inclusive também no concepto, a criança é avaliada mensalmente através da ultrassonografia. A execução desse exame a nível local, através do laboratório de saúde pública, ela acontecerá depois do dia 12 de fevereiro, quando realmente está previsto a chegada dos insumos que está sendo enviado pelo Ministério da Saúde. E a partir daí nós vamos ter exatamente a possibilidade de fazer esses exames no nosso laboratório. Então a demora realmente, a demora mínima em torno de 72 horas. Ações contra o Zika vírus estão sendo intensificadas aqui na capital e em todo o Amazonas para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Os atendimentos médicos nas unidades básicas que apresentarem suspeitas da doença também são prioridades. Agora, em relação ao tratamento das pessoas infectadas, ficou definido que o Centro Especializado de Reabilitação na Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, vai ser referência no atendimento, principalmente em bebês com microcefalia. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lançou hoje aqui em Manaus um plano para melhorar a educação. Os índices regionais estão abaixo da média nacional. O objetivo é alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Aqui no Amazonas, 80 mil crianças devem ser beneficiadas. Só o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa vai receber investimento de meio bilhão de reais. Vamos dar todo o apoio que a gente puder para ampliar as creches, ampliar a pré-escola. São módulos mais baratos e mais rápidos. Onde já existe uma escola é fazer uma sala nova com qualidade pedagógica, com todo carinho. Para o ministro Aloysio Mercadante, o Amazonas não consegue acompanhar o ritmo de outros estados no quesito plano de educação. E para mudar esse cenário, políticas públicas vão ser executadas em todo o estado de forma diferenciada. Os desafios são muito maiores. Tem escola que para a merenda chegar demora 90 dias. É totalmente diferente de um pequeno estado do sul que a merenda chega em 15 minutos na escola. Há de se reconhecer que os indicadores do Nordeste e do Norte brasileiro ainda precisam ser muito trabalhados para que a gente possa ter uma equação equilibrada na educação nacional em relação ao resto do nosso país. Uma das prioridades da Secretaria de Educação do Estado é a criação de creches e escolas, mas ainda não tem data para o início das obras. Temos aí um levantamento de ainda precisar de aproximadamente 85 escolas de forma mais rápida. Estamos trabalhando para isso já com recursos do Estado e estamos buscando também a parceria com o Ministério, que só vai anunciar qualquer investimento nesse nível aproximadamente em junho. O evento reuniu secretários de educação da região norte, prefeitos do interior do Amazonas, gestores e professores da rede estadual e do município. Durante a tarde, o ministro da Educação também visitou obras do Hospital Universitário Getúlio Vargas e anunciou repasse de 10 milhões de reais para o término da obra. O investimento inicial foi de 84 milhões para a construção que iniciou em 2013. A entrega da primeira etapa está prevista para o dia 13 de maio. Aqui vão funcionar internações, cirurgias e exames. É um sonho de muitos, aliás de gerações, né? Porque nós temos essa estrutura e vamos ter parque tecnológico renovado, temos vários equipamentos já muito importantes. O prédio tem nove andares, são 21 mil metros quadrados. Aqui o número de leitos vai ser o dobro. De 156 vão ser 300. Complementos de ressonância magnética, tomografias, raio-x telecomandados, ultrassonografia de última geração, exames de endoscopias digestivas, exames de colonoscopias, alguns exames bem específicos. É um hospital de referência, uma escola de medicina de grande qualidade, com residência médica, aqui vão sair profissionais cada vez mais qualificados. Mesmo em ano de crise e cortes nos ministérios, incluindo o da educação, 6 milhões foram repassados para o acabamento da primeira unidade do Hospital Universitário Getúlio Vargas. 4 milhões devem ser usados na segunda etapa. Os aeroviários de Manaus fizeram uma paralisação hoje no aeroporto da capital, em apoio ao movimento realizado em todo o país. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. Danilo. É isso mesmo. Apesar de Manaus não estar na lista dos locais onde aconteceu a paralisação dos agentes aeroviários, houve sim um impacto durante os voos na madrugada. Ao todo, foram três atrasos aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes. De acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, os dois voos iriam para Brasília e outro para o aeroporto de Guarulhos. Todos conseguiram partir com uma hora de atraso. Hoje pela manhã, não houve nenhum tipo de manifestação em relação à paralisação, que durou duas horas nos mais de dez terminais em todo o Brasil. Mas, mesmo assim, a Infraero ficou em alerta. O Tribunal Superior do Trabalho determinou a aeroviários e aeronautas que mantivessem pelo menos 80% do serviço funcionando. Algumas empresas alteraram a data e horário de alguns passageiros para evitar problemas. Mas caso o cliente precisasse viajar hoje, a orientação era de que ele realizasse o check-in pelo menos com seis horas de antecedência. E caso houvesse algum tipo de ocorrência, registrasse na agência reguladora. Eu volto com você no estúdio. E um depósito de produtos recicláveis pegou fogo hoje no Coroado, zona leste da capital. Não houve feridos. O incêndio começou na parte da frente do depósito desta empresa de reciclagem. O trabalho do corpo de bombeiros iniciou por volta das nove e meia da manhã. O incêndio foi controlado, mas a fumaça logo se espalhou. Esquenta muito, né? Não tem como você ventilar muito. Aí termina o quê? Termina alimentando a chama, o calor que fica nesses locais confinados. Dois carros do corpo de bombeiros foram usados, mas ainda foi necessário o apoio de um carro-pipa. A área foi isolada e uma parede precisou ser quebrada para o trabalho de rescaldo. Peritos vão analisar a área e um laudo que deve ser divulgado daqui a 30 dias vai apontar a causa do incêndio. Daqui a pouco, menina de seis anos é encontrada morta e a voz são suspeitos. E ainda a Detran faz campanha para diminuir mortes no trânsito durante o carnaval. Você confere já já. E ainda a Detran faz campanha para diminuir mortes no trânsito durante o tempo.